Música Olá nobres amigos Eu sou o Luka Kossalski, o Príncipe Exilado E neste vídeo aqui, que eu estou refazendo Porque já existe um vídeo desse no canal mais antigo Eu acho que pelo menos ainda existe O Youtube ainda não apagou ele pela idade Mas de qualquer forma, pelo que eu lembro, esse vídeo Estava muito mal feito, muito problemático E por causa disso eu vou regravar também Não só pelo risco de perder Mas pela qualidade mesmo, que não estava muito boa Neste vídeo aqui, falarei especificamente Sobre quem eram os, entre aspas Servos na Idade Média Primeira coisa, vamos relembrar aqui Na Idade Média, pelo menos quando a gente aprende Na Idade Média na escola, a gente aprende sempre Que a pirâmide social do feudalismo Era formada por nobreza Clero e outros Que poderia receber o nome de servos De, sei lá, plebeus E neste caso, esse vídeo eu estou falando sobre esses outros Não estou falando especificamente sobre quem era servo ou não Mas sim no geral, quem eram as pessoas Deste outro estamento Que não do clero nem da nobreza Muita gente tem a errada percepção De que na Idade Média ou você era nobre Ou você era membro da igreja Ou você era um escravo Essa percepção não poderia estar mais errada Do que vocês já ouviram Não, isso é completamente errado Hoje eu falei várias vezes aqui no canal Isso nos mais diversos tipos de vídeos diferentes E sim, hoje eu vou explicar o porquê que isso está errado Primeira coisa, porque escravo, escravo mesmo Existiam escravos, embora não fosse uma normalidade na Idade Média Eles existiam E o escravo, escravo mesmo Ele não é um ser livre Ele é propriedade de outra pessoa No caso desses outros Servos, plebeus, ou o que que seja Eles eram pessoas livres Quero dizer que sim, o senhor feudal não era dono dessas pessoas As pessoas poderiam habitar na terra do senhor feudal E pagar alguma coisa pra ele Por viver na terra dele Mas elas não eram propriedade do senhor feudal O que significava que sim Se elas bem desejassem Elas poderiam sair das terras do senhor feudal Não haveria, pelo menos em teoria, não haveria nada que impediria elas de saírem Então por isso elas eram pessoas livres Só deviam alguma coisa ao senhor feudal Por estarem utilizando a terra dele E a partir do momento que desejassem parar de utilizar a terra dele Seja pra moradia, pra produção ou pro que quer que seja Elas eram pessoas livres Elas poderiam ir embora e fazer o que quisessem E esse é o motivo do porquê que as pessoas têm um conceito completamente errado sobre a Idade Média Porque todos acreditam que Ou pelo menos todos aqueles não esclarecidos Acreditam que esses caras eram escravos Eles pertenciam ao senhor feudal Quando na verdade não tem nada a ver Mas enfim, isso é uma explicação bem básica até agora do que eu falei Porque esses, entre aspas, outros Esses servos aí Eu prefiro chamar de outros Porque outros explica melhor Nesses daí haviam os camponeses Os fazendeiros que cuidavam de fazendas Haviam, sei lá, ferreiros, artesãos Moleiros Haviam os funcionários do nobre em si Ou da igreja Só que que não eram membros da igreja Tipo, funcionário é uma coisa, membro é outra Vamos tratar dessa forma assim, por quê? Por exemplo, o padre é um membro do clero Mas agora um funcionário da igreja que trabalhasse pro padre Pra fazer algum serviço lá Ele não era membro do clero Então ele entrava nesses outros Mesmo porque pra ser clero Tinha toda uma característica De não poder se casar Não poder deixar heranças Coisa assim Que é um outro vídeo Que eu vou explicar também Aqui Mas Isso é outro vídeo Não é esse Enfim Todos esses outros Entram nesse terceiro estamento E detalhe Como eu falei Tem tanta variedade nesse estamento Que o nível de renda dele O nível de renda das pessoas nele Poderia variar muito Então tipo Poderiam ter mercadores e comerciantes E membros de guildas Muito mais ricos que o próprio nobre Enquanto poderiam ter pessoas Completamente miseráveis Vendo nesse estamento também A única característica Que definia um membro desse estamento É que ele não era dono da terra A ponto de ser um nobre Ele não era membro da igreja A ponto de ser um clero Mas ele também não era um escravo Então tipo Ele era uma pessoa livre Mas que não era dona da terra Basicamente isso A definição De quem está nesse estamento Pessoas livres Que porém Não são donas de nada Especificamente De território Então por exemplo Um ferreiro Estaria dentro do estamento Como eu já falei antes Um fazendeiro Um pequeno produtor Um apicultor Um sei lá O que vocês quiserem pensar Que não fosse nobre Não fosse membro da igreja E não fosse um escravo Não fosse alguém sem liberdade Agora porém Vocês aí estão pensando Mas por que o termo servo? Então o termo servo É uma coisa que remete Muito mais A como eram cobradas As taxas do feudo Do que a propriamente A posição social Da pessoa em si Porque assim Mais pra frente Eu vou fazer também Vou refazer Que eu já fiz Mas vou refazer também Um vídeo explicando As taxas e tarifas do feudo Mas o que eu posso dizer É que Uma das formas de se cobrar Pelo uso da terra Era com o pagamento em trabalho E neste caso A pessoa era considerada serva Porque ela pagava Pelo uso da terra do nobre Com o seu trabalho Então isso que é a servidão em si Quando a pessoa pagava Com o seu trabalho Não pagava com Um percentual Do que era produzido Ou com algum valor Então sim Haviam servos De todos os níveis Haviam desde servos Miseráveis Porque não conseguiam pagar De outra forma As servos como ferreiros Um ferreiro poderia ser Um servo do nobre Se ele trabalhasse Alguns dias da semana Lindo castelo Forjando coisas pro nobre Mas ele poderia ser Um servo extremamente Enginheirado Ou extremamente bem vivida Com bastante recursos Coisas assim O fato de ser servo ou não Não era critério Para definir se a pessoa Era miserável ou não Ou sequer se a pessoa Era inferior ou superior A única coisa que diferenciava É o tipo de serviço Que ela prestava ao nobre Para poder utilizar a terra dele Ela prestava um serviço a ele Não pagava com produção Com produto Com riqueza Coisa assim Pagava com o serviço dela Mas é bom ressaltar também Que nem todos Os que trabalhavam para os nobres Eram servos Porque tinham muitos Que trabalhavam para os nobres Que eram funcionários do nobre Que aí recebem outros nomes Como criados Ou protegidos Sei lá E assim Esses outros aí Trabalhavam para o nobre Em troca de Não só Ter onde morar Mas de ter comida De coisa assim Então é um regime Completamente diferente Então trabalhavam para o nobre Meramente para poder Usar a terra dele Mas sim Eles eram sustentados pelo nobre Mas agora eu não lembro exatamente O nome exato Que as pessoas recebiam Na Era de Média Mas estes não eram servos O servo é aquele que trabalhava Para poder utilizar a terra do nobre Bom, nobres amigos Acho que ficou um vídeo Meio curto Não ficou talvez Uma explicação lá Tão grande Coisa assim Mas ao mesmo tempo Eu acho que foi o suficiente Para poder esclarecer melhor Essa dúvida De quem eram os outros Na Era de Média E assim Eu vou gravar outros vídeos Para explicar os detalhes Amarrar os pontos Que eu deixei aqui Soltas neste Enfim Espero que tenham gostado Se gostaram Por favor Deixem seu like Obrigado E até Nobres amigos O que é 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 o que